Atenção emissoras do Oráculo dos Nerds para o top de 5 segundos. Atenção emissoras do Oráculo dos Nerds para o top de 5 segundos. É tudo 14 dias, olha aí, 14 dias para uma X-Besta, 14 dias para a Torre do Mago, 14 dias, sei lá, isso aqui é 14 dias também? Deixa eu ver outra coisa que é 14 dias. É aqui, uma Tesla também é 14 dias, um morteiro aqui, 14 dias e Torre de Bomba, vamos ver aqui. Então aqui a safada, olha aqui, tudo 14 dias então, vamos torcer aí para que venha um CV3 e saia abaixo para uns 12, 10 dias, porque está demais galera, 14 dias é muito tempo. Então vamos lá, estou colocando aqui a terceira Torre Inferno, essa Torre Inferno aí é nova do CV12 e está indo já para o nível 5. Então daqui a uma semana já vamos ter as 3 Torres Inferno aí para fritar os nossos adversários. Eu coloquei o CV12 para 5 estrelas, eu desbloqueei aí o chamado Globo da Morte, logo vocês vão saber porquê. Porque ele vai dar um dano aí de 1000 de destruição, além aí dos 4 alvos que ele bate ao mesmo tempo, com um dano de 200 para cada. Eu coloquei já 2 acampamentos para o nível 10, é o nível 10, é o nível 10, o nível do CV12, que fica meio que com esses paralelepípedos. E os outros 2 eu estou colocando, não sei se vocês estão vendo aí o construtor perdido no meio das tropas, tem um aqui e tem um outro construtor aqui também. Isso aqui vai demorar, mas os 4 acampamentos já estão indo aí para o nível máximo e aí já vou desbloquear os 280 espaços de tropa e vai ser muito útil. Aqui eu já desbloqueei a oficina, a oficina nível 1, eu já tenho aí duas máquinas de cerco aí apostas para atacar e eu desbloqueei o quebra-muros, né? Que é o busão, o uber, sei lá, o que o pessoal chama, bonde, então o negócio fica louco, como vocês estão vendo aí o corredor está lá só para destruir muro. E galera, isso aqui é muito da hora, galera, isso aqui realmente quando estiver nível 3, também com o dirigível bélico que vai ser o próximo a ser desbloqueado, vai ser aí muito bacana para os ataques. Uma outra coisa também que eu estou evoluindo é a Tesla nova da CV12, ela está indo para o nível 7, o que é ruim é que a Tesla demora demais. Por exemplo, a Torre Inferno eu coloquei ao mesmo tempo da Tesla e eu já estou indo para o nível do CV11. A Tesla aqui é a nível 6, é a nível do CV8 e eu ainda estou indo para a CV9, então quer dizer que depois daqui a dois dias eu tenho que colocar ela para um construtor focado nos heróis e quatro nas defesas. Então eu quero logo aí ter 240 mil espaços de tropas o mais rápido possível, né? Agora vamos aqui para o laboratório. O laboratório eu já estou colocando o gole nível 7. Esse aqui ainda é o laboratório do CV11, mas eu quero dar uma adiantada nele porque ele está atrasado. Como eu disse, o laboratório demora muito. Então, o gole é nível 7, eu já vou encerrar a sua baixa de lixo negro. E aí nesse meio tempo, quando eu liberar algum acampamento, o construtor que está no acampamento, eu já vou colocar ele aí no laboratório do parafusão de ouro. Vai ficar bem maneiro, né? E no vídeo de hoje eu gostaria de mostrar uma coisa muito bacana aqui, meu. Quando eu virei CV12, eu coloquei todas as minhas forças, todos os meus construtores para evoluir isso aqui para o nível 5, galera. Porque esse dano de mil é muito forte e essa Tesla também bate demais. E galera, vocês vão ver um cara que tentou me atacar aqui. Foi esse cara aqui. Eu perdi o ataque, mas olha só. Ele me atacou com uma máquina de circo nível 2, que é até forte. 16 balões, nível máximo. Lava nível máximo. Dragão elétrico, nível máximo. Mas aí começou meio que ficar estranho nos heróis, né? Uma rainha nível 20 para CV12. Não é tão bom assim. Então vamos ver o que aconteceu aqui nesse ataque. Porque, meu Deus do céu, olha isso. Vamos ver o que aconteceu. Ó. Ele vai me atacar com a máquina de circo. Por esse lado. Aí ele colocou aqui um monte de balão junto. Os três lavas. Aí depois, quando ele colocar o dragão elétrico, a águia está ativando aqui, ó. A águia ativou. E aí vocês vão ver, ó. Vou até colocar aqui em velocidade, ó. Reduzida. Vocês vão ver. Que parece que um lava pump, quando explodir, vai atacar o CV. Ó. Ele vai atacar o CV, ó. Aí quando atacar o CV, ó. Atacou. Ó. Liberou. Globo da morte. Olha só. O que que esse globo da morte vai fazer com os balões? Olha só. A inferno, modo único. Destruir os lavas. E, meu. Os balões vão desaparecer. Olha só. Tá atacando tudo. Vai matar dragão elétrico. Vai matar até o rei bárbaro, meu. E não vão conseguir derrubar o CV. Ó. O rei bárbaro tá entrando aí, ó. E você vai ver. Mesmo o rei nível 20, que é um nível, é. É um rei muito fraco, mas não é. Não é lá tão ruim assim. Como vocês podem ver, mesmo usando habilidade. O monte de bárbaro morreu na mesma hora. Como vocês podem ver, o globo da morte acabou aí com todo o ataque. Foi realmente a Trollagem Master. Só sobrou aí uns dragões elétricos. E o guardião nível 2, que... Não, nível 6, que não vai adiantar nada. Porque é muito fraco. E esse foi um ataque muito bizarro. Porque olha só o tentinho que ele levou. Galera, eu vou encerrando o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado aí dessas minhas evoluções. Do globo da morte que nós evoluímos. Dos novos acampamentos. Da máquina de cerco que nós liberamos. Estamos aí evoluindo o nosso CV-12 no padrão até bem rápido, galera. Com nossos ludos, layout novo, novos livros de heróis. Então é isso, galera. Agradeço por terem visto esse vídeo até aqui. Se inscreva no canal, deem like, compartilhem o vídeo. Ajudem o canal a crescer e progredirem ainda mais. Nessa nossa meta de chegar aí a 10 mil inscritos. Então é isso, galera. Valeu, falou e até a próxima. Tchau, tchau. E aí E aí